Salve amigos do Indústria 17! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um misto de degradê nas laterais com a parte de trás extremamente marcada. Já soca o like aí e fica de olho no vídeo de hoje que tá cheio de dicas incríveis. Quando eu postei esse corte no Instagram, recebi muitas críticas. A galera me mandou mensagem com um termo super pejorativo e eu me sinto na obrigação de desconstruir isso aí em vocês. Eu recebi muita mensagem do tipo Mas Alan, esse corte não é de bairro? Gente, grande parte dos cortes de hoje vieram dos guetos. Até mesmo os cortes militares que se iniciaram dentro dos quartéis foram aperfeiçoados nos guetos. Assim como Pompador, Resort Part, Undercut, Moicano e por aí vai. Tem vários salões simples por aí, melhor que muito salão nobre. Todo mundo começa de baixo, gente. Eu mesmo comecei lá em Vicente de Carvalho, uma comunidade muito simples em Guarujá. E 90% do que eu sei hoje eu aprendi lá, nos bairros, nos guetos. Então, você profissional, desconstrua isso daí. Grande parte dos cortes masculinos que você faz hoje se aperfeiçoaram nos guetos. Esteja aberto a novas experiências. Isso só vai te fazer crescer como profissional. E você, cliente, não precisa gostar. É só respeitar e tá tudo certo. Sobre o degradê, como eu já disse em vários vídeos anteriores, existem vários tipos de degradês. Desde o mais marcado ao mais apagado. O degradê tem origem na palavra latina gradus, que corresponde a grau. E entre seus vários significados, corresponde a intensidade de alguma coisa. Um dos seus adjetivos é que vai gradativamente perdendo intensidade. Então, você precisa entender que o degradê tem várias variações. Nesse corte, vamos fazer um high fade nas laterais e, sutilmente, vamos deixando marcado até que finalize extremamente marcado em V na parte posterior. Vá apagando a marcação das laterais com 2, 1,5 e 1. Deixe a marcação do meio para apagar por último. Repare que eu vou apagando até a parte posterior. No encontro da parte posterior com a lateral, eu vou apagando com muito cuidado, seguindo o desenho, encurvando a máquina sutilmente. A ideia é não ter marca nenhuma entre o degradê e a marcação. Se necessário, repasse a 2 e a 1,5 novamente. Agora, vamos apagar a marca com o meio. Reparem que com o dedão da mão esquerda, eu elevo o couro cabeludo e, com muito cuidado, vou apagando as marcas. Passe quantas vezes for necessário. Como eu sempre falo aqui nos vídeos, faça sem pressa. O importante é apagar a marca. E com o 0,25 da elevação lateral da máquina, sem pente, vou apagando as últimas marcas. Com a mesma técnica que citei anteriormente, elevando o couro cabeludo. No encontro entre o degradê e o marcado, tome muito cuidado. Vá apagando e olhando. Não tem nenhuma técnica específica para não deixar a marca ir. É no olhômetro mesmo. Então, preste muita atenção. Na parte superior, vamos de navalha, separando as mechas na horizontal e desfiando mecha a mecha. No caimento lateral do cabelo, utiliza a desbastadeira para retirar as marcas. Agora, com a tesoura fio navalha, vou retirando o volume do cabelo. Como eu já disse aqui em outros vídeos, alguns profissionais preferem retirar o volume com a desbastadeira. Eu, particularmente, não gosto. Deixo o fio comido demais e fica bom só nos primeiros dias. Depois, fica parecendo um cabelo de boneca, sabe? Com a técnica da tesoura fio navalha, eu retiro muito volume e o aspecto fica infinitamente melhor que a desbastadeira. Na minha opinião, tá, gente? Mas cuidado! Reparem que o Seba pede para eu passar a tesoura na frente. Não façam isso jamais. Essa técnica retira o excesso rasgando o fio por dentro. Então, fica sem marca porque um fio cobre o outro. Se você passar a tesoura na frente, vai fazer um buraco. E esse é o resultado final. High fade nas laterais, com a parte posterior marcada em V. E aí, curti o vídeo de hoje? Não esquece que teu like é mega importante. Já aproveita que você tá aí, meu filho. Já se inscreve e fica por aqui, porque a gente tá preparando um monte de coisas incríveis pra vocês, tá bom? Pra você que quer vir aqui no meu espaço, conhecer o meu espaço Indústria 17, eu vou ter o imenso prazer de te receber. Vai lá no Instagram, que tá rolando promoções incríveis, tá bom? Um super beijo e eu te encontro no próximo vídeo. Fui!